E aí galera, bem-vindo ao canal do Sr. Megu, StaiGames, e hoje estamos de volta aqui com Mario Galaxy. E vamos continuar a nossa história aqui, estamos com 47 estrelas já, e vamos ver que fase a gente vai passar hoje. Vamos entrar ali, deixa eu só ver um negócio aqui, eu cheguei aqui nessa parte, porque o Luigi me mandou essa carta aqui, e pelo que eu vi ele está naquela galáxia da abelha, por isso que eu estou nesse observatório aqui galera, deixa eu só achar cadê ela, essa aqui ó, vamos entrar lá, não essa aqui não, essa aqui é o do cometa. Tá, vamos passar desse cometa aqui rapidão, e depois a gente vai atrás daquele lá, do Luigi. Beleza, Dino Piranha Speed Run! Ok. Eita! Ah, tá, isso aqui provavelmente eu vou ter que passar rapidão, e eu vou ter que matar o chefe rápido, isso que vai ser o pior. Tá, vamos continuar. Beleza, 4 minutos, vamos tentar ser bem rápido. Vamos pra cá. É aqui? Aqui acho que não é, deixa eu ver, sai. Tá, aqui eu vou ir ao contrário, é o outro lado que eu quero. Cadê? É aquele onde tem um Goomba, ao contrário galera. Um Goomba não, esse bichinho que explode. Ou é o Goomba mesmo, não lembro. Aqui, é o Goomba, é o Goomba, é esse aqui ó. Sai! Pronto. Como é que eu pulo lá? E aí, amiguinho? Ah, ele que vira, boa. Vambora. Ah, haha. Nossa, faz tanto tempo que eu não passo essa fase, essa aqui. Essa aqui eu acho que era a primeira fase, se não me engano. Beleza, tomar cuidado aqui com esses caras aqui. Dois, falta três. Tem um aqui, eu já vi. E tem um ali em cima. Boa, só falta um. Cadê o outro? Cadê? Ah, não! Beleza, deixa eu pegar essa moeda aqui. Olha, ele tá aqui, beleza. Até ajudou. Boa. Eu acho que ele vai me acertar. Não me acertou. Pronto, vamos pra lá. Beleza. Tá, e agora? Tem isso aqui. Ah, não é nada que interesse. Tá, é você que eu quero. Uh, ele não me acertou não sei como. Beleza. Vai, Mario. Boa. Sai daqui vocês. Tá, aqui eu tenho que desviar dessas bolas. Oh. Pronto. Ah, quase, quase. Beleza. Ah, aqui eu tenho que bater aquele bicho. Sai daqui. Nossa, esse bicho é muito chato. Nossa, mas já acertei. Sem querer, mas acertei. Boa. Vamos pegar esse negócio aqui. E vamos embora. Ok. Tá, e aqui? Aqui tem aquele bichinho que dá um monte de coisa, mas eu não vou matar ele não, porque eu tô com pressa. Ui, tá acabando o tempo. Fala dois minutos só. Sai daqui. Sai. Pula, Mario. Beleza. Vambora. Vai. Ah, boa. Essa daqui também. Será que chegamos? Acho que chegamos, hein? Beleza. Ah, hahaha. Esse aqui, se eu me lembro, eu tenho que acertar o rabo dele pra matar ele. Era bem fácil matar. Só toma um pouco de cuidado que consegue matar ele fácil. Toma. Beleza. E aí, bichinho? É só acertar o rabo dele agora e já era. Sai daqui. Chega aí, chega aí, chega aí. Toma. Na cara. Boa. Agora ele vai ficar nervoso. Ele vai correr atrás de mim. Eu vou desviar e acertar de novo o rabo dele. Não. Droga. Não. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega. Ah. Maldito. Não consegui acertar o rabo dele. Ah. Agora eu vou. Pronto. Beleza. Só falta mais uma. Sai. Agora vai ser rápido. Aqui, ó. Toma. Hehe. Beleza. Nossa, faltou um minuto ainda. Sobrou um minuto. Ele morreu. Vai me dar estrela. E a gente consegue passar sobrando um minuto. Achei que ia ser difícil, mas foi fácil demais. Vamos pegar. Acho que não tem nada que interesse. Tem. Beleza. Podia ter oito meteoritos aqui, mas acho que não vai ter. Ui, faltou só três. Ui, judiação. Ah, então beleza. Vamos pegar a estrela aqui, ó. Uou. Beleza. Mais uma estrela para a nossa coleção. Beleza. Agora a gente vai para a fase da abelha para salvar o Luigi e pegar a estrela com ele. Beleza. 48ª estrela. Vamos pegar a 49ª nesse vídeo, galera. Não foi um vídeo de continuação das fases. Foi um vídeo, só um vídeo extra aí. Para a gente pegar essa estrela que está faltando. O que a gente vai achando? Nossa, tem 1974 meteoritos. Running Rive Galaxy. É a fase onde o Luigi está escondido. Vamos lá pegar. Beleza. É nesse primeiro. Então quer dizer que não tem nada especial. Chegamos. Boa. Beleza. Tá, tem uma bebelinha aqui. Tinha visto ele numa árvore. Tem que ver aonde ele vai estar. Tá, vou pegar os negócios. Sai daqui vocês. Nossa, esses bichos incomodam. Não sei se eles machucam o Mario, mas eles incomodam demais. Tá. Tem alguma coisa. Ah, tem o poderzinho. Beleza. Vamos descer lá pegar o poderzinho. Beleza. Sai daqui. Boa. Tá, vamos ver se nós encontramos o Luigi, galera. Eu acho que ele tá por aqui, ó. Aqui em cima dessa árvore aqui. Acredito eu que esteja nessa árvore. Beleza. Vamos pegar aqui o poder. Cadê? Ai, caramba. E agora? Ah, tá. Beleza. Tinha perdido na câmera. Agora, vamos voar. Beleza. Opa. Quase. Boa. Será que se eu me pendurar nesse negócio que eu consigo já ir lá em cima? Vamos ver. Vai pra frente e vai pra trás. Vai pra frente e vai pra trás. E voa. Vai, Mario. Vai, vai, vai. Somou um pouquinho. Somou um pouquinho. Não, maldito. Tá, vamos tentar de novo. Vai. Pra frente, pra trás. Ah. Será que é alguma coisa por aqui? Opa. Parece que tem um caminho aqui. Opa. Sobe, sobe, sobe. Ah. Eu não consigo subir. Tá, aqui eu vou cair e vou morrer se eu for por ali. Tá, beleza. Vamos tentar ao contrário agora. Vai. Sobe, 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 sobe. Não dá. Não dá pra chegar lá. E aí? Não tem outro caminho aqui por trás. Aí, não tem. Onde será que... Será que ele tá lá em cima mesmo? Vamos dar uma procurada a mais. Pra cá. Oh, ele tá lá, ó. Onde ele tá lá? Do outro lado. E eu procurando aqui. Na verdade, ele tá do outro lado. Só tem que lembrar como é que eu chego lá. E aí? Tá, ela fala que atrás dela... Tá, mas não é ali que eu quero chegar. Eu quero chegar do outro lado lá. Só tem que lembrar como é que eu chego. Sai. Será que se eu for por ali, eu consigo chegar? Eu vou chegar nem atrás daquela queda d'água ali. E tentar voar por ali. Aqui não tem nada, né? Não, aqui tem água e ele vai derrubar eu. Vai derrubar não. Vai tirar meu poder. Ah, não dá pra me grudar ali. Ele tá lá. Ó o Luigi lá. Já achei ele. Beleza. Vamos aqui nessa queda d'água. Tomara que eu consiga voar até lá. Sai daqui vocês, malditos. Vai, 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 vai. Solar um pouquinho. Uh, cheguei. Boa. Cadê o Luigi? Sai. Toma. Ó o Luigi aqui. Sou eu, Luigi. Luigi. Ih, caramba. Ele tem medo. Vamos voltar a ser o Malek. Pronto. Sou eu aqui, Luigi. Ah, 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 ah. Boa. E aí, irmãozinho? Vamos para casa. Ok, vamos para casa. Beleza. Mais uma estrela. Mais uma 49ª estrela. Beleza. É eu, Luigi. Quer ver? É eu, Luigi. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Se vocês adoraram, favorite o vídeo. E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal, se inscrevam nele, galera. Ajuda demais a divulgação. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês estejam gostando dessa série e tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até mais. Fui, galera! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau. E aí